Olá amigo do agronegócio, chegou a nova Amarok V6. A Volkswagen, que todo mundo conhece e confia, agora te dá 5 anos de garantia para provar que ela é bruta e aguenta tudo. Pode confiar. Nesse novo modelo, ela está toda estilizada, com os faróis e grade frontal em LED, o que deixa ainda mais bonita. Isso tudo sem contar que é a picape mais potente da categoria, com até 272 cavalos. Uma verdadeira máquina. Também é a picape que tem a maior capacidade de carga, com 1.104 kg. Por isso podemos falar que é a picape carregada de força bruta. E agora eu vou dar uma dica para você, criador de cavalo. Você já sabe que a Integral Mix faz uso das melhores tecnologias em matéria-prima para fornecer nutrição de alta performance, visando sempre os melhores resultados para o criador. Então eu quero falar para você o seguinte, performance pré-cria. Essa é uma ração peletizada em multipartículas para éguas gestantes e lactantes, potros lactentes e garanhão em atividade reprodutiva. Uma ração diferenciada e específica para quem quer aumentar a qualidade na criação do seu aras ou fazenda. Acesse agora integralmix.com.br e conheça a linha completa. Alô amigos do Agro Negócio, está no ar mais um Agro 360 para vocês. Estamos aqui no canal Rural, o canal do Criador. E se você quiser assistir a entrevista na íntegra, ela sempre está disponível no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast e também em todas as plataformas de áudio. Sempre falando de boas histórias do agronegócio, já falamos muito sobre carne, mas ainda não falamos de uma carne especial que vem conquistando o Brasil. E hoje eu trago aqui com a gente uma especialista em wagil. Está aqui comigo, Tatiana Caruso. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, time. Prazer estar com vocês aí hoje, toda a equipe. Uma honra poder contribuir um pouquinho e falar um pouquinho do wagil aqui com vocês. Vamos falar de wagil, essa carne que chegou. Hoje você é diretora da associação do wagil no Brasil. Sou membro da diretoria da associação do wagil. E o wagil chegou no Brasil já tem um tempo já, né? Não é um negócio muito recente. O wagil chegou no Brasil em 94. 94. Já estamos mais de quase 30 anos aí, né? Enfim, um começo, uma história que começa um pouco reclusa na mão de pouquíssimos criadores que, de forma geral, não tinham interesse de fazer essa raça. Ficou muito fechada dentro da colônia japonesa, né? Então, não tinha interesse de fazer a raça crescer. E aí, a partir do ano de 2005, 2006, que a gente tem a entrada de novos criadores, uma diretoria nova na associação, e que aí a gente começa a ver um movimento e a raça crescendo no Brasil de uma maneira diferente. Certo. Nós vamos voltar. A raça japonesa, né? A original da... Raças, né? São quatro raças. Como quatro? São quatro raças. A gente saiu do Japão apenas duas. Então, é o Kuroge e o Akaushi, né? O Akaushi é o wagil vermelho, que é um animal de carcaça mais desenvolvida, e dá uma habilidade materna maior, melhor. E o Kuroge é o aguil preto, que é o marmoreio lá em cima, mas animais menores, né? Não tão pesados como o Akaushi. E tudo isso, essa diferenciação, ocorre em função da influência das diferentes raças que esses animais receberam lá no Japão. Certo. Porque, por ser uma ilha, essas populações ficaram isoladas. Quando houve abertura do mercado japonês pra entrada de novos animais, porque eles achavam os animais deles muito pequenos, pouca carne, pouco leite. Então, cruzaram com outros animais esses... Trouxeram holandês, shorthorn, limousã. O Akaushi recebeu muita influência do limousã, por isso tem uma carcaça maior. Então, aí que começa a ter essa diferenciação aí entre essas raças também. Mas o marmoreio, que tanto se fala dentro da raça aguil, era o que eles queriam, buscaram isso ou isso veio meio que por acaso? Por que o tamanho desse marmoreio tão forte? O marmoreio, na verdade, no Japão, o gado saiu da Península Coreana pro Japão. Eles falam que tem registros aí de mais de mil anos atrás e ficou isolado no Japão. Só que no Japão ninguém comia carne de mamífero, porque eles são de religião budista. Então, eles não estavam nem aí pra essa carne, pra falar a verdade. Esses animais, eles eram selecionados pra serem mansos, longevos e pequenos pra trabalhar na lavoura de arroz. Pra tração. Eles eram usados pra tração animal. Então, o intuito deles nunca foi uma seleção pra carne. E aí, depois, quando a gente tem a abertura de mercado de Japão, chegada de soldados americanos, período de guerra, a gente já tá falando aí de 1940, já bem pra frente, que descobrem o que de fato é o aguil. Porque o povo japonês, eles não tinham noção, eles não tinham parâmetro. Comiam um aguil ali, outro aguil aqui, pra eles a carne de boi do mundo todo era assim, entendeu? Entendi. E é aí que começa a despertar essa história toda. Então, mas o Marmorei não tem nada a ver de seleção, é porque é natural dele, é da origem da raça? É da origem, é uma seleção natural que foi feita ao longo de muito tempo. E assim, sem intenção nenhuma, né? E aí, finalmente, aqui, a partir de 1990, que é quando esses animais passam a ser exportados, que sai essa genética do Japão, pouquíssimos indivíduos, inclusive, que o pessoal passa a fazer uma seleção pra marmoreio entre os indivíduos o aguil. Certo. Agora, nesses anos 94, mais ou menos, você tá falando, quando vieram os primeiros animais, vieram só por colônia japonesa que queria ter uns animais aqui? Saíram do Japão menos de 300 animais. Acho que a hora que a gente pega Kuroge e Akauchi, que foram as duas únicas raças que saíram, saíram 200 e... menos 230 animais. Então, assim, foram pouquíssimos animais que foi por via de alguns criadores americanos que estavam ligados nisso tudo. E teve também o seu Takeda Shogo, que é um japonês, que foi quem viabilizou a vinda desses animais. A maior parte da genética que veio, ele era um criador no Japão. E aí, ele encheu um avião de aguil e trouxe pros Estados Unidos. E aí, a partir daí que essa genética passa a ir pra Austrália, a vir pro Brasil, Europa e... Entendi. Bom, aí tá aqui mais atendendo, talvez, o mercado deles aqui até 2005, mais ou menos. Isso. Quando você falou. Isso. Foi isso, 2005? Então, e a carne tava ali, ninguém sabendo, na verdade, o que era... A carne tava, era vendida, eram abates bem pontuais, volumes pequenos, entendeu? De criação, um rebanho muito pequeno. Que ia pra alguns restaurantes, algo bem específico, bem pontual. E assim, eles faziam... Depois, começaram a fazer um leilão uma vez por ano. Geralmente, acho que as últimas feicortes que a gente teve, eles fizeram alguns leilões. Os animais eram vendidos por um absurdo. E... Então aí... Muito concentrado. E priorizavam muito essas negociações pra outras pessoas da colônia japonesa também. Agora, como é que começa a criação de vocês, né? Seu marido que foi um dos precursores nessa questão. Então... Ele teve um pouco de dificuldade pra começar, porque a gente, obviamente, não é da colônia japonesa. Então, não fomos tão bem recebidos, assim, pra sermos novos criadores. Teve um criador que tava parando de criar, uma fazenda na Bahia, inclusive. E foi a partir daí que a gente conseguiu comprar os primeiros exemplares puros. Cinco animais, né? Cinco animais, foi como começou. Era, acho que, três touros e duas vacas. Então, assim, foi assim. E aí, muita aspiração, muita transferência pra gente ir criando um corpo aí. Elas são boas, embrião? Não. É, eu sei que tem algumas raças que são complicadas, né? Não, honestamente, não. A gente tem linhagens, assim, que eu falo, elas vão oscilar de média seis, tô falando, ócitos, não é nem? Então, até tem vaca de cinquenta ócitos. Mas, assim, é muito a exceção da exceção, essas vacas de trinta pra cima aí, é bem exceção. Tem algumas raças que a gente, que eu venho conhecendo, até, outro dia eu tava falando sobre o Longhorn aqui no Brasil, que tão criando muito, né? Uma raça exótica que veio pro Brasil, disse que é também muito baixo o índice de ócitos também. Eu não sabia. Porque na aspiração, pra quem não entende, você tem que tirar os ócitos antes, que não é o óvulo, né? Maturar os ócitos. É, maturar e tal, pra chegar no... E aí, então, quer dizer, uma taxa de conversão deve ser o quê? Um, dois produtos? É, quando a gente tem três aí, já tá legal. Tá pulando de alegria. Enquanto que, de repente, um gado normal, aí você tira dez, quinze, vinte numa aspiração, né? É isso aí. Então, essas dificuldades vão trazendo dentro do valor, quando a gente acha caro lá na frente, né? Exato, exato, exato. E eu acho que, assim, elas são... É engraçado porque, assim, é uma raça extremamente precoce sexualmente. Então, assim, tem novilha que se você não tomar cuidado, com dez meses ela já tá no cio e o irmão já tá cobrindo, se ele não tá castrado. Caramba! É uma coisa, assim, absurda. E aí, depois, você fala, o que que é essa bezerra com outro bezerro ao pé, entendeu? Porque, obviamente, não desenvolve, não vai pra frente, então é um cuidado que você tem que ter. Mas, assim, não passa um ano sem parir, nisso eles são muito, mas, assim, na aspiração não é um bicho muito prolífero, vamos falar assim. Os machos são extremamente precoces sexualmente também, então oito meses já tá cobrindo mãe, já tá cobrindo irmã, já tá cobrindo o que tem pela frente, assim. E aí, nesse ponto, os machos são extremamente férteis. A hora que a gente tem trabalhado muito com a inseminação de gado leiteiro, né, o pessoal fala que o aguio, ele sempre tá numa taxa de concepção acima das demais raças aí. Tá colocando o aguio em cima de gado de leite? Nessa parte do... Pra quê? Pra abate mesmo? Pra abate, então a gente faz o cruzamento ou com o holandês ou o jersey também, então tem alguns touros que a gente procura, né, faz avaliação, faz genômico, então tem que ser touros de... Tem muito marmoreio pra gente trabalhar no cruzamento, o ratio, que é o formato do contrafilé também é uma coisa que a gente presta muita atenção, porque o gado leiteiro, ele tende a ter um contrafilé um pouquinho mais achatado e a gente, como indústria como carne... Seria o bife mais fino. É, a gente, como indústria como carne, a gente quer uma área de olho de lombo grande, redonda, bonita, né. Então a gente busca touros que vão conseguir agregar isso no gado leiteiro, corrigir um pouquinho isso e colocando marmoreio, obviamente. Certo, e as fêmeas desse cruzamento vão pro abate também? Vai pra abate também. E como é que tá a adesão desse cara que é o produtor, que tem gado de leite, em colocar o aguil nesse gado? Alguns são um pouco mais resistentes, outros a gente tem, a gente, quando começamos com a indústria, né, a gente tinha até os touros em central, tem ainda, e a gente falou, vamos focar no puro, porque o puro ele é mais desafiador, né, o bezerro do puro é um bicho mais delicado, tudo, e eu acho que o mercado vai se moldar e entregar o cruzado pra gente, a hora que a gente precisa na indústria. E a verdade é que, assim, pra nossa sorte a gente tinha o puro, porque o mercado não veio essa solução do cruzado. Veio, mas aí era animal que não tinha, não era castrado, não era genética ou em cruzamento do Nelore direto, e assim, os resultados não estavam nem perto do que a gente queria trabalhar. Então, a gente montou um programa de cruzamento industrial, onde a gente dá todo o suporte pra quem quer fazer o cruzamento, de que tour usar, como usar, enfim, faz todo esse approach e garante a compra desse produto lá na frente também. Então, assim, por parte do pessoal do leite, tem produtores que veem isso como uma possibilidade de agregar valor, né, nesses produtos que o bezerro leiteiro, muitas vezes, é um problema pra eles. Principalmente o macho, né? Principalmente o macho. Então, tem parceiros, tem um parceiro nosso do Jersey, que tá lindo de ver o bezerreiro dele, hoje tá todo preto. Tudo pretinho. Tudo bagulzinho, entendeu? E já estamos abatendo o produto deles. E a nossa primeira, gente, um pouco de receio, né, até coloração de gordura, no caso do Jersey, é uma preocupação. E tamanho desses animais. Por que coloração de gordura? Você quer uma que é mais branca? Porque o Jersey, o Jersey, ele tem uma gordura mais amarelada, né? Então, a gente tava um pouco de medo de dar uma despadronizada, a gente tem uma preocupação muito grande com padrão e qualidade de produto, tudo isso. E não foi uma coisa que afetou, mesmo ele sendo terminado em confinamento, tudo isso, ele é uma gordura um pouquinho mais amarelada. E a gente tinha medo das carcaças, né, área de olho de lombo, como é que ia ser? Que ia ficar uma coisa pequena? E surpreendeu, assim. Tem o baguio com o Jersey pesando 780 quilos, assim. Que maravilha. Coisa que surpreendeu mesmo, a gente não esperava chegar nesses pesos. E o aproveitamento de carcaça é bom? É bom, e o mais legal é o marmoreio, que tem dado esses bichos, entendeu? Porque são animais, o leiteiro, a hora que a gente pega o holandês ou o próprio Jersey, são animais que marmorizam muito fácil, né? A hora que a gente vai pra Europa, principalmente, o pessoal trabalha muito essas vacas que já produziram leite, faz uma terminação de alta energia e esses animais marmorizam, né? Então, você jogando um águio em cima, você potencializa toda essa gente. O girolando tem sido usado também ou não? Mais no holandês? O girolando a gente teve pouquíssimos resultados já de produto abatido, tá? Honestamente, a gente vem sempre priorizando o puxado mais pro taurino, né? O zebu, a hora que a gente já tem influência do zebu, a gente faz muito com o F1 Angus também. Então, base Nelore, Angus, e aí joga o águio em cima. E aí a gente já vem tendo resultados bem bacanas. Eu acredito que o girolando deve andar junto com essa turma, como se fosse um tricross, assim, né? Deve seguir nessa linha do tricross aí. Do tricross. Agora, vamos voltar no criatório de vocês. Começou lá com esses cinco animais e, putz, imagina o desafio há quanto tempo atrás? 18, 19? Foi em 2006 que começou. 2006, 18 anos atrás. Aí em 2000 e... Eu acho que a partir de 2009, 2010, que a gente começa a pegar mais firme, assim, nas aspirações, a dar continuidade, né? Mas a ideia de vocês, o projeto, era criar animais puros. Criar animais puros, exatamente. Fazer a raça crescer. Fazer a raça crescer. Bom, a gente queria criar um produto de valor agregado, maior. Basicamente era isso, né? E aí chegou, criamos, aumentamos o rebanho. Você já trabalhava com alguma coisa na pecuária? Já. A fazenda, a gente fazia, tinha a criação de Santa Gertrudes e Brahman também. Então, esses primeiros anos, era... Todo mês a gente fazia aspiração na fazenda. Um mês era o Wagyu, outro mês era o Santo e outro mês era o Brahman, entendeu? Então, ficava espaçado esses nascimentos. Não era o nosso grande foco. Aí a partir de 2000 e... Acho que 2009, 2010, que... Engrenam, eu falei, não, agora é o Wagyu o nosso negócio. E aí... Parou os outros? Parou os outros. E aí, aspiração uma atrás da outra. Nas fêmeas, o Wagyu. E aí, rebanho crescendo. E aí, trouxe a membrão de fora. Sêmen. E aí, começa o negócio a criar um ritmo diferente. Em 2000 e... 12, primeiro abate nosso. Primeiro abate em 2012. Em 2012. Então, foram seis anos aí, né, de começar a criar até a gente fazer o primeiro abate. Então, foi um abate desossa terceirizada. Obviamente, a ideia nossa não era entrar no mercado da carne. Mas aí, a hora que a gente oferece pra qualquer frigorífico... Ah, eu tenho aqui o Wagyu. Quanto você me paga? Ah, eu pago o preço do Angus, bonificação do Angus. E olhe lá. Então, não temos outra saída. Ou a gente vai pro mercado a gente, pra ver como o mercado aceita isso. Como o mercado vai lidar com isso. Pra gente poder remunerar o projeto. Se não, para tudo que a gente tá fazendo aqui, porque fica completamente inviável. É, nós estamos falando aí de um projeto de seis anos já em andamento, né? Já. São animais... E na época, a gente deixava muito tempo no confinamento. Então, são animais de ciclo um pouco mais longo, né? A hora que a gente tá falando de abate, a gente tá falando de uma idade... Hoje, idade média de 28, 32 meses de abate. E lá a gente... Quanto tempo de coxo? Lá ia mais tempo. Hoje, eles vêm aí de 8 a 12 meses de coxo. De coxo? De coxo. É, o custo... Ele não é só... Não é... Não é caro. Eu não gosto de falar caro. A palavra caro, ela é pejorativa. Eu acho que ele é valioso, porque tem um custo por trás disso, né? Tem um custo. A taxa de mortalidade dos bezerros é alta se você não cuidar, entendeu? Eles dão muito trabalho. Eu comparo com o quê? Pega um gado holandês. Cria uma bezerro holandesa pasta. É delicado. Entendeu o trabalho que dá. O aguil, ele vai parecido. Por isso que eu acho que, assim... Pro Brasil, eu aposto muito no cruzamento. Então, essa base F1 angus bem trabalhada, vindo com um touro que já tem um angus, que já tem uma predisposição pra marmoreia. Essa base nelórica que vai trazer uma rusticidade, traz precocidade vinda do angus também. Você vai abater mais cedo. Você vai ter uma rusticidade melhor ali nessa parte de... Até a desmama. Um animal que vai desempenhar melhor. E menos tempo de coxa a gente vem deixando. Esses cruzados a gente já não deixa um ano no coxa, entendeu? Então, já diminui. Estamos desafiando esses bichos aí até onde a gente... Conversão alimentar, essas coisas todas. Tudo superior, entendeu? E um outro ponto. Ah, eu vou conseguir os níveis recordes de marmoreio com esses animais? Não. Mas o brasileiro quer esse marmoreio absurdo? Também não. Então, assim... Eu acho que estamos chegando aí no que seria uma receita ideal de viabilidade, tanto de custo quanto de carne, de padrão de carne, que atende e vai atender muito bem o mercado. Nesse momento que você está falando de 2012, vocês falam... Pô, eu estou com aqui... Tinha bastante já, quantidade de gado. Aí a gente devia estar com umas 200 cabeças, não era muita coisa. O abate nosso era um de 5, 6 animais. Começou a cada 60 dias, aí depois começa a... E colocando aonde essa carne? Então, aí a gente começa a entrar, principalmente restaurantes aqui em São Paulo, né? Mas o desafio nosso, o que que acontecia? Era desossa... Era abate e desossa terceirizada. Quem já trabalhou com desossa... É... Ah, corta assim, ou corta assado, faz não sei o que lá. Não existe isso. O pessoal quer fazer... Eles ganham por hora, por quilo, desossado. Então, eles querem fazer rápido, tirar o negócio da frente, próximo, quer que o negócio renda. E no caso do Wagyu, a gente fazia... E aí vinha... São animais enormes. Então, vinha uma picanha de quase 3 quilos. Tudo isso? Tô falando de terceira via. Porque animal de 800, 850 quilos. Na época, a gente fazia muito pesado. Então, assim, umas peças muito grandes. E aí, você entra com isso no mercado, um produto muito caro. Ou o que seja. Você vai comprar um patinho, um colchão mole, um colchão dura, uma peça inteira de Wagyu e pagar mais caro por isso. Então, aí que nasce essa dificuldade nossa de colocar esse produto no mercado, né? E... Então, assim, basicamente, o ancho, a choriza, a picanha e o filé mignon tinham que pagar a conta do animal inteiro. Porque nos outros cortes eu não conseguia agregar. Só que a hora que você corta, você pega um colchão mole, uma picanha do dia inteiro... Cara, é sensacional, entendeu? Tem marmoreio, entrega uma experiência de Wagyu. Só que eu não conseguia pôr isso no mercado. E agregar valor por isso. Então, assim, a gente não queria entrar na carne. A gente teve que entrar na carne. Entrou na carne, eu vi que não era só suficiente entrar na carne. E aí, o Daniel fala... Eu vou organizar a indústria porque eu não vou conseguir fechar a matemática do boi, né? A matemática do boi, ela é muito ingrata. Então, eu não vou conseguir fechar a conta se eu não fizer a desossa e conseguir trabalhar esses cortes como a gente quer, vamos falar assim. Bom, vou pra indústria agora. Vou pra indústria. Aí, em 2013, nasce a ideia da indústria. Em 2018, a gente começa a construção. Em 2020, inaugura a Guidara. E nesse tempo todo, a gente fazendo os abates e desossas terceirizadas. E aí, a ideia dele falou... Não, quero ter CIF porque um dia ainda vou exportar isso aqui. Não quero ter portas fechadas pra fora. E o que era pra ser um projeto pequeno, voltado só pro aguil puro, cresceu, né? Então, assim, pra indústria não ficar ociosa, aí a gente entra com a linha nossa do aguil cruzado, que foi onde a gente precisou do cruzado e o mercado não tava pronto pra fornecer o cruzado. Aí nasce o programa de cruzamento industrial, que agora já tá rodando legal. Entra a linha do Cordeiro na Guidara também, a linha do Angus. E aí a família dos produtos vão crescendo, vamos dizendo assim. Então, a Guidara não é só o aguil? Não, é só o aguil. Ela nasceu, né? A partir do aguil. Então, assim, muita gente acha que a gente trabalha só com o aguil. Mas não, a gente tem a linha do Cordeiro, tem a linha do Angus. Agora a gente tem a linha do aguil cruzado, que chama o Nipo. E o Cobife, que é o do aguil puro. E na questão do Cordeiro, também cruzamento? O Cordeiro a gente trabalha com uma base de... O Cordeiro era 100% feito na fazenda também. E até perdendo foco um pouco. Mas era uma base de Santa Inês com Dorper. E aí a gente fazia o cruzamento terminal em cima com Sufoque e Texel. E a gente teve um problema com um onça na fazenda. Um onça? Aqui é americana? Em Mojiguassu, isso. Que em menos de seis meses matou, assim, mais de 260 cabeças de cordeiro. Você entrava nos piquetes, assim. E assim, ah, vamos telar, dorme preso, vamos não sei... Meu, tudo que você imaginar a gente fez. Aí você chama a órgão do Estado. Gente, pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda aqui, entendeu? Porque tá inviabilizando uma produção toda. O emprego de um monte de gente, um monte de coisa. Nossa, que exemplo que vocês estão dando. É isso que tem que ser feito. Vocês cercaram tudo, fizeram isso. É esse o manejo. Só que assim, a onça matando oito por dia, entendeu? E nessa brincadeira acabou inviabilizando a nossa produção do cordeiro. O Daniel falou, chega. Imagina. Não tem condições. Eu não posso matar uma onça aqui dentro, porque senão eu vou preso, entendeu? Paramos. Eu tava morrendo de medo dela experimentar um bezerro aguil, entendeu? Mas até agora ela deu umas passeadas no confinamento já, mas não aprontou nada. Não quis saber de aguil, não. E aí acabamos parando a nossa criação do aguil. Mas hoje a gente tem os parceiros, até são pessoas que compraram... Do cordeiro. Do cordeiro. Que compraram esse rebanho nosso do cordeiro e que fornecem pra gente. E que tudo dentro de um padrão aí... Agora, no Brasil o povo fala muito de moda, né? Tem essas conversas todas aí. Ah, o aguil foi uma moda e parou. Não parou, né? Quem teve persistência, quem teve dedicação, comprometimento, continuou no mercado. É, com certeza, né? E assim, a nível de provar o aguil, tem muita gente que fala, ah, é moda. As pessoas vão provar e não vai viver de aguil. Você já provou um bom vinho, né? Você quer voltar atrás? Não dá, né? Por que quando você vai fazer um churrasco no final de semana, você vai querer levar uma carne dura, entendeu? Então, assim, o aguil, eu brinco que não é pra você fazer um churrasco inteiro de aguil. Mas ele é uma experiência. Ele faz um gran finale. Faz, né? Entendeu? Ele entrega um... Você cria uma expectativa com aquilo, você prova. E cada corte que você prova é uma experiência diferente, é um sabor. Dependendo do corte, do grau de marmoreio, Eu brinco, assim, que não dá pra chamar isso aquilo lá de carne, entendeu? Não sei ao que que dá pra gente assimilar aquilo. Então, eu acho que, assim, tem seu mercado. Vai ser crescente. Ah, mas o brasileiro não tem poder aquisitivo pra consumir o aguil. Estamos nós aqui fazendo o cruzado, tentando baixar os custos pra gente tornar isso mais acessível. E uma outra coisa que eu falo muito, né? Todo mundo quer ficar provando antes de chorizo e picanha. Gente, pega um coxão mole, pega um coxão duro do aguil. Vocês não estão entendendo. Pega um patinho do aguil. Você faz na churrasqueira. E vai te entregar uma experiência de aguil. Tem aquela explosão na boca do que é um marmoreio, entendeu? Então, assim, precisa abrir a cabeça pra conseguir... E não tem nem um segredo de preparo? Ou posso trabalhar do mesmo jeito que eu trabalho uma carne normal de anos? Ah, eu sou do menos é mais, sabe? Sal, fogo bem quente. Grelha, sal e pronto. E tem gente que gosta de comer mais uma pegada oriental. Um yakinico, com um shoyu, um gergelim. Mas eu sou do clássico aí. O sal e bastante fogo, né? E deixa o negócio... Não pode ter nada roubando a cena daquilo, entendeu? Não dá. Eu também concordo. Acho que tem que ter... E o sal também tem que ser na medida certa. Na medida certa. Não pode passar, né? Agora, quando você fala numa carne mais acessível, o que tá falando hoje de preço de varejo aí do quilo da carne, uma picanha? Essa é uma outra briga minha, vamos falar assim, né? Que eu tenho com os próprios clientes nossos. Porque o aguil, ele carrega aquele slogan da carne mais cara do mundo. Cara, isso é terrível. Como a gente ainda tem pouco no mercado, isso gera uma demanda muito alta e não tem limite, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo aqui, mas é uma capa da paleta do aguil. Capa da paleta, primeiro, que o brasileiro quase nem sabe o que que é. Porque eu acho que 99% do que a gente produz vai pra China. Ou se não, vira carne moída. É a carne de segunda da segunda da segunda. É um corte do aguil que a gente vende a 45, 49 reais o quilo. Nada absurdo, né? Não, tá dentro do... A hora que chega no varejo, ele vai pra 199 quilos. 199? Eu não quero matar um cara desse. Tava falando... Os clientes nossos vão querer me matar aqui, entendeu? Mas, gente, deixa girar, entendeu? Torna impeditivo. E, assim, o markup padrão, que você pode pegar na média, é 100%. E por que no Angus você não trabalha isso? Por que no Nelore você não trabalha ali? Ah, porque a boutique do meu lado ali tem esse produto também e eu vou ficar fora do preço. Mas o aguil tem, chega, sai rápido isso e aquilo, o pessoal não compara tanto preço. E aí ficam esses preços abusivos, entendeu? E que é mais caro. Não tô negando que não é mais caro. É mais caro porque a gente tem um custo de produção mais alto, tem a indústria, a hora que você entra, o pessoal entra e fala isso daqui não é uma indústria, é uma sala cirúrgica, entendeu? Então, assim, tem tudo isso por trás. Mas, assim, 150%? Que produto que você entra em qualquer varejo aí que você bota 150%, entendeu? Então, isso acaba... Entendo. E o que eu tava falando do dia com o Barcelos aqui, ele teve algumas semanas atrás aqui, tava falando sobre isso. A questão de que o produtor lá na frente é o que mais tá sendo espremido em toda a cadeia, né? Aí vem a indústria que tem que ganhar o dela também, quer dizer, você acaba saindo da mão do produtor, né? E a gente precisava ter isso pra fazer um ciclo melhor. Exatamente. Então, assim, a remuneração que a gente faz com os produtores também é em função de marmoreio. Por quê? Porque eu quero que o produtor invista na terminação desse animal. Porque um wagyu ou qualquer outro animal que produza uma carne premium, que tenha potencial de produção de marmoreio, ele custa caro pra ser produzido. Ele vai ter que ser terminado em confinamento. Você não vai pegar animal de pasto terminado com marmoreio, entendeu? Então, assim, pra você fazer esse animal, ele custa caro. Então, como é que eu incentivo o produtor a investir nesse animal? Porque se eu largar um wagyu no pasto, parabéns, você vai vender como Angus ou como Nelore, como qualquer outro bicho aí, porque o diferencial dele é o marmoreio. Que tem que estar na boca dele. Que tem que ser dado na boca dele. Ele tem que ter a genética, né? Só que se você tem a genética e você não der nutrição e manejo pra esse bicho, quantas vezes o pessoal não vê oferecer, ah, tem o animal terminado, é o wagyu, é isso, é aquilo, beleza, me manda o vídeo. Aí chega lá, não tá castrado. Acabou, matou o potencial de deposição de marmoreio do animal. Não existe testosterona e marmoreio, não anda junto. Colocou junto, você matou o marmoreio. Não tem jeito. Então, assim, é por isso que eu falo do programa do Cruzamento Industrial. A gente acabou tendo que trazer o pessoal pra perto da gente, pra falar, faz isso, castra até essa idade, maneja assim, maneja assado, pra viabilizar tanto pra gente quanto pro produtor. Tem que ser viável pro produtor. Produtor não for remunerado, qual é a graça da história, né? As fêmeas vão pra baixo também? E dá a mesma qualidade de carne do castrado, mesma coisa? Elas, o que acaba acontecendo, Fêmeas, elas têm maior facilidade de colocar acabamento de carcaça, né? Então, às vezes, elas acabam já dando a terminação mais cedo ainda que os machos. Mas os machos, a gente brinca que ele vira uma fêmea, porque eles são castrados super cedos. Bezerro ainda. Então, bezerro, antes da desmama, a gente gosta ali no máximo 3, 4 meses. Em alguns casos, tem fazendas que já adotam a castração com elastiquinho, sabe? Que nem cordeiro, e castra todo mundo e segue o jogo. Entendi. Agora, se você pensar hoje, falar que eu quero fazer, agregar na minha produção, na minha fazenda. Tenho lá, sei lá, quero dar uma agregada. Você acha que o aguil é uma boa opção? Eu tenho onde encaixar essa carne com o valor agregado? Com certeza. Tem muita gente que me liga, né? E fala assim, ah, Tati, porque eu queria mexer isso, aquilo. E assim, eu acabo fazendo um interrogatório pra pessoa. Você vai falar, nossa, mas nem parece que você quer que eu crie o aguil. Não é que eu não quero que você crie. Eu quero que você crie e quero que daqui 10 anos você esteja criando e fornecendo pra gente e contente com o que tá fazendo. É um produto de maior valor agregado? É, mas ele exige uma estrutura diferente dentro da sua fazenda. Ele vai exigir um manejo diferente, entendeu? Ah, eu sou criador de Nelore e eu quero criar o aguil. Beleza, qual que é o seu manejo? Ah, eu curo o umbigo e daqui 6 meses, quando vai fazer a fitosa, eu aparto a bezerrada. Meu amigo, você não desmama um nesse esquema. Não adianta, no puro, né? Cruzado ainda é um pouquinho mais light, mas no puro não é fácil. Então, assim, qual a estrutura que você tem? Tem funcionário encarregado pela maternidade, materneiro, que a gente fala, né? Olhando ali, faz IATF, é monta natural, tá concentrado esses nascimentos em que época do ano. Tudo isso a gente vai cuidando aí, orientando pro pessoal. Mas aí vocês são clientes pra comprar esse produto desde que esteja nos padrões. Eu faço até contrato de compra desses animais. Então, tudo que tá dentro do padrão, que eu vou dar todas as coordenadas aí pra pessoal fazer essa produção dentro do padrão, eu garanto a compra lá na frente. Nós estamos falando aqui sobre essa questão dessas dificuldades que você até apresenta pra quem vai ser seu parceiro, inclusive, na criação de o aguil. Vamos fatiar um pouco tudo isso aí. Você falou do manejo. Qual que é a dificuldade do manejo? Por que você fala que é mais difícil do que o nelório tradicional, do cruzamento de ângulo, seja o que for? Vamos lá, falando do aguil puro, tá? O aguil cruzado já torna tudo muito mais fácil. Mas pra quem quer entrar no aguil puro, a hora que a gente fala de bezerro, esse período aí do nascimento até a desmama, os oito meses, período crítico aí até os quatro, cinco meses, aonde a gente sofre muito com carrapato. Então, é um animal que muito suscetiva a tristeza. Então, você tem que ficar muito em cima porque bobeou. Na origem dele lá não tem, no Japão. Na origem dele não tem, é lugar de muito frio, de muita altitude. Então, ele é um bicho que nunca conviveu com o carrapato. Então, por que o pessoal do leite tira o aguil muito de letra? Porque eles estão acostumados a lidar com esse desafio também. E aí, uma outra coisa que assusta alguns criadores também, mas aí a gente já começa a ver alguns... Depende muito do local, da concentração de nascimento, do manejo adotado, tudo isso é a diarreia também que os bezerros podem apresentar, tá? Nessas vacas de leite deve dar um pouco... Que o gado do leiteiro também tem, entendeu? Mas no aguil, se você concentra... Mas ele geralmente não vai pra mãe, né? Ele fica numa madeira, talvez, no gado de leite. Pro cara que tem a fazenda de leite, vai acabar indo na madeira. Exatamente, mas aí aqui a gente deixa no pé das vacas, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado também. Hoje a gente já faz uma estação de monta invertida, esses animais nascendo na seca. Então, é uma coisa que a gente adotou, que já melhorou muito do que quando eles nascem nas chuvas, umidade... Então, essa incidência de diarreia melhorou bastante. Carrapato é sempre um desafio, tem que ficar em cima, tem que ficar de olho neles. Então, assim, é um animal que, nesse começo, ele vai te demandar... Quando comparado com as outras raças, ele vai te demandar mais gente de olho nele, mais atenção. Mais atenção, mais atenção. E aí, depois disso aí, veio a época da recria? Depois disso aí, recria. A gente pode falar de uma recria. Tem gente que faz a recria pasto, e tem gente que faz a recria confinado, e tem gente que faz a recria semi-confinado. O que a gente faz hoje? É um rotacionado, eles recebem trato no coxo ao longo do ano inteiro, e o volumoso, vamos colocar assim, eles tiram do pasto. Por que essa estratégia? O aguil que ele é jogado ao pasto, jogado não, que é recriado ao pasto, ele, a gente tem oscilação de seca, a gente tem oscilação de águas, valor nutricional disso tudo, e ele vai e vem, né? Ele ganha peso, ele perde peso. Quando a gente tá falando de construir um animal, que o nosso objetivo lá na frente é marmoreio, esse vai e vem é muito prejudicial pra deposição de marmoreio lá na frente. E com isso, o que que acontece? Eu atraso muito o animal, e ele, o que que acontece? Passa mais tempo no confinamento lá na frente pra tirar esse atraso. Então, ele acaba me custando mais caro. Então, é melhor eu suplementar ele na recria, né? Onde ele vai manter uma crescente, e aí eu encurto o tempo dele de confinamento, ele já vai entrar mais pesado no confinamento, e aí eu encurto o tempo dele de confinamento na terminação. Agora, quando você fala, você falou até de um contrato que você tem, né? Eu vou fazer tudo na minha casa, te entrego o produto, o vivo, você vai fazer o abate e a desossa, é isso? Posso nos cruzar, no puro também, então eu posso comprar esses animais, ou em idade de entrada de confinamento, porque hoje na fazenda, a parte de cria e recria, eu já tô saturada, entendeu? Então, assim, confinamento a gente consegue manejar e organizar pra receber mais animal. Então, eu posso comprar na entrada do confinamento, ou posso comprar o animal terminado. O animal terminado, a gente faz uma remuneração em função do marmoreio, quanto mais alto o grau de marmoreio, maior a remuneração. A hora que a gente fala, vou falar das médias que a gente tem tido, tá? Então, assim, o aguil cruzado, média de marmoreio 3, 4, que tem dado, vão ter alguns animais que vai dar. Você tem até uma tabelinha aqui, pode mostrar, por favor. Média de marmoreio 3, 4, vamos lá, que são esses dois níveis de marmoreio. Média de marmoreio 3, 4, que é o que o aguil cruzado tem dado hoje. Esse é o cruzado, tá me dando esse marmoreio aí. Então, são animais que, hoje, a gente paga 40% sobre o valor da rouba, por esse grau de marmoreio. 40% a mais. 40% a mais. 5, 6, o cruzado dá 5, 6? O cruzado dá 5, 6. Menos animais, mas não é todo mundo que dá. Aí já vai pra... E você só avalia no gancho, não tem como você fazer um ultrassom ou nada. Não tem como. A ultrassonografia é uma ferramenta, é uma ferramenta. Mas, pra seleção e compra e avaliação dos animais do aguil vivo, ela ainda não é muito, muito precisa. Tá, então, a 3, 4 no animal cruzado. No cruzado. E aí, no puro, hoje a gente tem média de marmoreio 5, 6, que já é esse grau de marmoreio aqui, que a gente já paga duas vezes o valor da rouba. Então, hoje tá... Deu uma subida essa semana, se não me engano. Tava 240, acho que chegou a bater aí. Então, nós estamos falando de uma rouba... De 460, 80. 460, 480 reais. Interessantíssimo. Pra valer o esforço, né? Todo o investimento que o criador faz também. Porque o custo, por mais que você tá falando que ele é alto, ele não é o dobro do custo do gado convencional. E isso é uma coisa, é um princípio que o Daniel tem muito forte. Apesar de a gente ser indústria, de hoje a gente tá no papel oposto, vamos falar assim, né? Comprando gado, a gente veio da produção. Então, a gente sabe muito bem essas dores da produção e os desafios que tem dentro da produção. E, então, a gente tem que remunerar bem, porque senão eu fico... Entendo. Só vamos deixar bem claro pros criadores pecuários, que não é simplesmente você comprar uma tantada de seme ali... Qualquer coisa, exatamente. Pôr em qualquer coisa, em qualquer vaca e largá-la na fazenda que vai dar isso aqui. Isso aqui tem... Tem critério. Tem critério, tem muito trabalho pra chegar nisso daí. Animal tem que ser castrado. Quando eu vou comprar pra terminação, tem que ser descornado, porque senão eu misturo o lote na fazenda, eles se pegam, hematoma, tudo. A gente é muito cuidadoso com essa parte, tanto de bem-estar animal e tudo que preza pela qualidade do produto final, que é a carne, né? Então, assim... Mochar novinho a fogo, normal? Novinho a fogo... Assim, tudo normal, entendeu? Tudo simples, né? Agora, vamos falar da preferência da sua marca. Qual que é o cruzamento ideal que você gostaria de fazer? Se eu pudesse comprar só esse, eu comprava. As vacas de leite? Cara, a vaca de leite... Assim, pra mim, o cruzamento perfeito, mas pra mim, ele é um pouco limitado a nível... E quando a gente fala de produção em massa, né? De escalonamento de produção, é o aguilco angus. Com angus. Com angus puro. Com angus puro. Se eu pudesse, entendeu? Que é o cruzamento que eles fazem muito na Austrália. O angus pode falar o que for, mas é precoce, é desempenha, entendeu? É um bicho... Uma habilidade materna também, então vai criar um bezerro sensacional. Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre buscar trabalhar os pontos fortes que cada indivíduo, cada raça tem pra oferecer, né? Então, hoje, excluindo, obviamente, o fator ambiente, excluindo, obviamente, N coisas. Se eu pudesse escolher dois animais e pôr numa bolha pra fazer o cruzamento com o aguil, seria o angus puro com o aguil de marmoreio em cima. Ali eu sei que esse é o sucesso. O angus puro com o aguil. Com o aguil puro. Vai chegar próximo à carne do aguil puro? Eu acho que é o cruzamento que a gente vai ter mais chances de estar mais próximo do aguil puro. Entendeu? O aguil puro, pra vocês... A escala de marmoreio nossa, ela vai de 1 a 12, tá? O aguil puro da marmoreio 1, eu confesso pra você que nesses 10 anos de aguil, eu nunca vi. O aguil puro da marmoreio 2, já tive. Com um animal que foi enfermo a vida inteira, que teve algum problema, isso aqui. O aguil puro marmoreio 3, 4, temos. E o aguil puro de marmoreio 12, a gente tem. No cruzado, agora a gente tá começando a ver um pouquinho de frequência maior em função de marmoreio 7, 8. Mas assim, é muito difícil no cruzado a gente ver um marmoreio 7, 8, né? E num 7, 8 você ainda tá falando dos 40% a mais no pagamento dele ali. Um 7, 8 no cruzado, eu já pago duas vezes a rouba. Já tá duas? Duas vezes a rouba. Só que assim, é bem difícil. Só que assim, a seleção, os touros que a gente vem trabalhando, a escolha dos touros, a genotipagem, tudo que a gente vem fazendo, eu falo pra você, que a gente vai começar a ver essa régua do cruzado subir muito. E agora, eu tenho só a sua empresa pra comprar ou tem outras abertas no mercado aí que compram também? De carne, o aguio hoje, que eu falo que remunera, né? Em função de marmoreio, que remunera por esses animais, eu acho que é só a gente. Tem alguns outros criadores pontuais que tem a marca própria da carne dele e faz alguma coisinha menor assim, mas que... E esse é um grande desafio, né? Porque muita gente quer começar, então tá bom, pra quem que eu vou vender? JBS, compra. Marfrig, compra. Minerva, compra. E foi onde a gente quebrou a cara também. Que a ideia não era entrar na carne, mas a gente teve que entrar porque ninguém remunerava de forma de pensar. O sofrimento, se você olhar atrás, tá dando uma possibilidade pra quem quer começar hoje, né? Exatamente. Porque os grandes desafios hoje na pecuária são encontrar as formas de... De trabalhar com o ciclo pecuário, de viabilizar, porque você vê essas baixas... E eu vejo assim, Rafa, hoje em dia, o pecuarista que não tá trabalhando lado a lado com o frigorífico, seja ele grande ou pequeno, fica muito difícil. Fica muito difícil. Fica muito difícil. Você tem que tá buscando o que o mercado quer, você tem que ser eficiente naquilo. Então tá, frigorífico X, o que você quer? É marmoreio? Beleza. Que touro que você quer que eu uso? Que idade você quer que eu tenha? Porque daí... Aí você vai ter uma remuneração diferenciada. Agora, se você tá lá, a cada hora vendendo pra um, sem tá fazendo o que o cara quer, meu amigo, corre atrás, porque fica difícil, entendeu? Pra eu comprar... Quero criar puro. Pra te fazer uma carne 7, 8 aí, e ter a remuneração dobrada do valor da rouba aí. Eu tenho facilidade pra comprar os animais? Como é que funciona esse mercado pra eu comprar vaguio hoje? Olha, eu acho que tá um momento que tá até bom pra comprar, vamos falar assim, se a gente pegar os últimos leilões, isso é uma coisa que me incomoda muito, mas eu sou uma louca da genética, da genotipagem, da avaliação, do desempenho, de tudo que vocês imaginarem. Então assim, pegar as médias dos últimos leilões aí, a gente viu novilha sendo comercializada por 18, 20 mil reais, e tá errado, tá completamente errado, porque 18, 20 mil reais, a hora que eu falo de eu pagar duas vezes o valor da rouba num marmoreio 5, 6, que é a média de um vaguio puro, eu tô pagando isso. Tá chegando nesse valor. Tá chegando nesse valor. Praticamente. Então assim, tá completamente errado, né? Hoje, a gente vende, a gente tem genética pra vender, tudo isso, mas meu foco não tá nessa genética, não tá nessa, nessa venda, nessa produção, entendeu? Então assim, eu falo, pra vender a esse preço, pra vender assim, vou fazer dado. Vou fazer dado, porque assim, tô construindo base pra eu fazer minha seleção, meu melhoramento genético, avaliando aqui no Brasil, avaliando na Austrália, onde for, porque na hora que a gente vai pra Austrália, a gente fala de uma dose de sêmen mais barata que tem, é 30 dólares, não existe o preço de dose que aqui no Brasil, que a gente tá falando de os touros de maior marmoreia, a gente tá falando de 40 reais, mas você acha dose a preço comum aqui de Brasil, né? E a hora que a gente fala de animal, de matriz, isso e aquilo, tem touro de 300 mil dólares, tem matriz de 300 mil dólares, e as médias dos leilões, assim, os fracos, a gente tá falando de 25, 30 mil dólares, então assim, e que que o nosso gado tem de diferente com o de lá? A hora que eu tô avaliando lá, a hora que eu tenho a genética de lá, que tá... Nós estamos próximos desses países, Estados Unidos, Austrália... Como a base que saiu do Japão é muito pequena, tudo que tem lá tem aqui. A única diferença que tem desses animais de lá e daqui é que num... Lá, por exemplo, na Austrália a gente já tem um programa de melhoramento genético rodando há mais de 10 anos. Aqui no Brasil a gente fez a nossa primeira rodada o ano passado, entendeu? Mas as bases e assim, como a gente acompanha muito, a base daqui, a base de lá, a hora que você vai uma, duas gerações pra trás, a gente já tá toda no mesmo patamar, nos mesmos indivíduos, tão conversando. Então assim, eu acho que o aguil brasileiro ele não tem nada a deixar, a desejar. Talvez a gente ainda tenha uma incidência maior das doenças genéticas, das desordens genéticas que a raça, que cometem a raça aqui no Brasil, porque até então nunca ninguém tava olhando pra isso, nem sabia que isso existia, mas agora já tamo testando, já tamo, o touro que é carreador de alguma coisa não entra mais em central, já tamo limitando isso, né? E lá, e nos outros países o pessoal já tava mais atento a essas coisas há mais tempo, mas de desempenho e marmoreio em si eu não acho que a gente perde não. Porque agora, se eu quiser comprar uma bezerrada, hoje não é fácil, não tem em qualquer lugar. Tem muita gente procurar, eu quero comprar pra engordar, não tem. Se eu quiser fazer recria e engorda hoje, comprar sempre os erros, não tem pra vender. Não tem. Não tem e quem tem pode me chamar que a gente compra também, entendeu? Porque é falta, falta animal. E como é que tá o mercado da carne? Você tem caixa pra isso tudo, pra crescer? Como é que você vê a possibilidade de crescimento do aguil no Brasil? O mercado da carne, ah, o mercado, como é o mercado brasileiro pro aguil? A gente, qual é o limite? Qual é a saturação? Não sei. Adoraria ter essa resposta, porque eu já ia estar me preparando pra tudo, né? Mas é um produto que nunca foi oferecido pro Brasil, pro brasileiro. Então, assim, existe uma curiosidade muito grande, existe um mito muito grande de ser essa carne absurdamente cara, e é isso que a gente vem batendo muito de explorar outros cortes, que existem coisas mais acessíveis. Então, eu não sei qual é o limite do mercado brasileiro. Hoje, o que a gente vem fazendo aí ser 180 animais por mês, o mercado absorve, obviamente, tem alguns cortes que são um pouquinho mais chatinhos da gente dar liquidez, na hora que você fala de uma costela de baguil, ela é muito gorda, então é um produto um pouquinho mais difícil, mas assim, de modo geral, o negócio gira. Mas eu não sei qual é o ponto de saturação no mercado brasileiro, qual é o apetite por essa carne do mercado brasileiro, não sei qual é o limite. Então, é aí que a gente já vem abrindo algumas portas pra fora do país, pra hora que a gente fala, putz, atingimos o nosso ponto de limite aqui de baguil. Deu gargalo aqui. É, a gente tem pra escolar pra fora, e a hora que a gente fala pra fora, a gente tem um Oriente Médio, Ásia e Europa, assim, demandando muito. Muito mesmo. Aí a gente cai na burocracia das... Eu tô preocupado aqui de produzir bezerro. Eu tô vendo aqui uma oportunidade, né? Uma oportunidade pra muita gente que tá aí. Só que assim, talvez o cruzamento seja o ideal, mas tem que ver... Porque pelo que você tá me mostrando aqui, teria que ser essas vacas F1 Angus ou um gado de leite... Tem que ser direcionado, assim, tem muita gente, ah, não, porque eu fiz, eu joguei no Nelore, tem alguma seleção em cima do seu Nelore? Agora a gente vai ter os primeiros produtos, tem o pessoal fazendo o Nelore pra marmoreio, né? Então tem gente que já tá jogando o Aguil em cima desse Nelore selecionado com outra sonografia e genética e isso e aquilo pra marmoreio. É o meu cruzamento favorito o Aguil com o Nelore? Não, não é, mas vamos ver o que vai dar. É o que eu falo, a gente tem que aproveitar o que cada raça tem de melhor pra nos oferecer. Se o Aguil é marmoreio, vamos trabalhar com a realidade do marmoreio do Aguil. se o Nelore é a rusticidade e pode agregar sem prejudicar o marmoreio do Aguil, por que não? Né, Rafa? Por que que eu vou... Exato, porque o que eu tava te falando eu tô vendo um baita de uma oportunidade pra quem quer agregar valor, principalmente quem tem propriedade pequena até. Será que não? Com certeza. Porque às vezes você tem uma propriedade pequena facilita o manejo. A minha mãe falou, não, quero criar, vou fazer isso e aquilo. A propriedade nossa, o Rancho Santa Bárbara, são... Não dá dez alqueires. Fazemos lá nossos 15, 20 bezerros por ano, tudo de FIV, tudo bonitinho, tira quem vai ser tourinho, tira quem vai ser matriz, faz um valor legal, o que não é cabeceira, porque não é todo criador que vive de cabeceira, então, todo mundo tem um fundo, o que não é fundo vende pra Aguidara, entendeu? Agrega valor, então, tudo isso é uma... É o ciclo todo de valor agregado, entendeu? Então, assim... A FIV hoje facilita muito, né? E a FIV hoje, como é que tá? Tá melhorando um pouco essa questão dessa fertilidade que você falou ali atrás ou tá conseguindo selecionar? As fêmeas, hoje a gente faz um crivo aí muito forte pra essa parte de... de seleção de fertilidade mesmo, né? Tem animais... Assim, de modo geral, o rebanho nosso é muito fértil, é até um pouco acima da média aí. Mas é o que a gente... Esse problema de fertilidade tá em todo lugar, não é a questão de... Sim, sim, sim. Nosso clima aqui não. Não, não, não. E aí, o que eu percebo assim... E o Brasil, ele tá muito à frente, porque a hora que você vai pra Austrália e Estados Unidos é gado no pasto com touro ainda. Verdade. E assim, tô falando de rebanhos de ponta do Wagyu de Austrália e Estados Unidos. Então assim, quando muito uma IATF, entendeu? E aí, o ápice do ápice do ápice o cara faz uma aspiração por ano que a equipe é de brasileiro que tá lá também fazendo a aspiração. É uma loucura. Então assim, nesse ponto, eu acho que a gente tá muito à frente, tá muito evoluído nessa pressão em cima das fêmeas em função de fertilidade. E assim, pra quem não aspira, tanto faz, porque elas confirmam preenches todo ano, jogam bezerro no chão todo ano, então se é seis óstos ou se é cinquenta óstos, tanto faz. Agora pra quem aspira isso é um diferencial, né? E aí a gente vem, a gente de modo geral assim, só que isso é inversa, inversa do que eu tenho visto, né? Inversamente proporcional ao marmoreio. Então as linhagens que são mais de ponta de marmoreio, e que eu não sei também, a gente trouxe muita genética da Austrália, que é lá em cima do marmoreio, e aí a hora que a gente já começa a segurar essas fêmeas, já a fertilidade delas já cai. E aí a base que a gente já tem aqui trabalhando de FIV faz tempo, que é a nossa genética de base mesmo, aí a média vai lá pra cima da fertilidade. Mas tem alguma relação fertilidade com marmoreio? Então, é onde eu tô chegando, entendeu? Só que assim, essa base de marmoreio, essa genética nova de marmoreio que tá aqui no Brasil há dois, três anos, que a gente tá começando a aspirar agora, elas não têm também o tempo de aspiração que a minha base teve. Então a ideia é começar a pressionar elas também pra essa base começar a despontar também, né? É trabalho de longo prazo, não tem jeito, a seleção... Agora, usando, parafraseando aqui o Barcelos que teve aqui, eu digo, é carne do final de semana, ela não é carne de dia a dia. Ela é uma carne especial, assim, eu sou suspeita, né? Você pega um bifinho de colchão mole do Wagyu, aí você faz em casa lá dois palitos, descongela de qualquer jeito, frita, faz do jeito que quiser, é um negócio que não tem erro, eu não sou uma grande cozinheira, então, assim, é muito bacana e, assim, obviamente, né? A hora que a gente vai para os cortes mais clássicos, são cortes de ocasiões mais especiais, mas eu acho que a gente como produtor, como indústria, eu tenho que ter um compromisso com esse animal que eu criei de agregar valor nele como um todo, né? Então, de aproveitar esse bicho como um todo, pô, é... Querendo ou não, é uma vida que a gente que a gente fez, a gente deu todo o bem-estar, deu tudo isso, aquilo, então, eu tenho que explorar esse bicho de uma maneira que eu acho que isso faz parte da gente fechar esse ciclo de maneira... É até sustentabilidade, para mim, eu vejo como isso, tem muita gente que fala, você está querendo explorar o animal, não, eu não quero jogar fora o animal, entendeu? O que eu criei, o que eu fiz a vida inteira, então, assim, por que não para o dia a dia? Guidara, eu acho aonde para comprar? Guidara, você vai achar nas principais boutiques, alguns mercados, temos em algumas lojas do São Marchê, Santa Maria, Santa Luzia, Zona Sul, no Rio de Janeiro, onde mais? Super Adega em Brasília, Dia a Dia em Brasília, estamos no Brasil todo. mas tem gente assistindo a gente lá em Rondônia agora. Cara, Rondônia você vai me pegar, mas a gente tem o grupo Nova Era em Manaus, líder em Belém, onde mais que a gente está? Como é que encontra Guidara? Rede social? Rede social, Guidara Underline Meet, conhece todos os produtos nossos, a linha nossa, e, ah, puta, quero ter Guidara aqui, manda mensagem, a gente está atendendo o Brasil todo hoje. Atende o Brasil todo, qual que é? Logística é um desafio dentro do nosso país continental, entendeu? Ainda mais uma logística resfriada e congelada, então, é um negócio que, às vezes, acaba complicando um pouquinho as coisas, mas estamos entregando. E aí, o Aguil Brasil é o seu Instagram? O Aguil Brasil nasceu na pandemia, é um filho de pandemia também, eu falei, gente, não tem onde encontrar informação, porque eu, a vida inteira fuçando também o Aguil, aqui no Brasil, então, nem se fale, mas eu não sabia a história do Aguil, o sistema de classificação de marmoreio, manejo, criação, as raças do Aguil que existem, as linhagens que existem, eu falei, você quer saber? Eu vou escrever. Peguei e comecei a escrever, então, assim, tudo que está ali é um pouco de tudo que a gente conhece e compartilhei, nasceu como site, depois veio o Instagram e virou uma grande comunidade, vamos falar assim, para tentar aproximar, né, esses interessados. Eu brinco que o papel do Aguil Brasil é integrar a cadeia da carne do Aguil, porque a gente tem a indústria, tem a genética, tem o meu lado comercial, hoje eu estou à frente do comercial da Guidara, então, assim, adoraria estar muito mais na fazenda, mas eu estou muito mais no comercial, então, é visitando cliente, é reunião, é tudo isso, então, assim, ah, puta, procuro um corte, um restaurante, quer trabalhar, parará, parará, o que eu posso fazer, modo de preparo, então, o Aguil Brasil, ele entra em todo tema, todo tema que aborda o Aguil, a gente está dentro, desde o pasto até o prato, ao prato, exatamente, que legal, pouquinho de tudo, porque o que eu vi hoje aqui, conversando com você, é uma baita de uma oportunidade, dentro dos desafios que a pecuária sofre no Brasil, né, a gente tem, o ciclo pecuário é uma coisa que a gente está aí repetidamente falando sobre isso, que é, existe no mundo inteiro, existe na Austrália, existe nos Estados Unidos, estão falando de um bezerro mais caro agora, para 2025, e que esse ciclo, né, alinhou com Austrália e Estados Unidos, então, pela primeira vez aí, vem, vem tão coordenado o negócio, vamos ver como é que vai ficar essa história. Mas eu percebo com algumas pessoas, e principalmente com você hoje, que se a pessoa se reinventar, dentro do seu próprio negócio, enxergar o seu negócio de cima, dá para agregar valor, e dá para criar um produto. Com certeza, e assim, a gente tem que, muitas vezes, a gente vai, putz, vamos fazer o Aguil, vamos agregar, ah não, isso daí dá trabalho, meu amigo, tudo dá trabalho, você nunca tem trabalho? Eu fiz mais de 100 leilões no ano passado, você acha que eu não trabalhei? Sim, entendeu? Então, essa pessoa, ah não, mas isso dá trabalho? Cara, então você tem que estar contente com o que você está fazendo, é muito simples, entendeu? Ah não, quero buscar um negócio, quero diferenciar, tudo dá trabalho, você não vai decolar um avião, pão, abastecendo ele com álcool. Não tem jeito. Não tem jeito, entendeu? E seja qual for, e assim, a gente tem que produzir, o que o mercado quer. assim, meu animal ideal, eu acho que ele tinha que dar uns 30 quilos de Denver, um contra filé, pode pôr mais umas três vértebras aí no contra filé, Uma limousine. Pode pôr bem comprido, costela pode ser curta, não precisa ser muito profundo, não, entendeu? É o que o mercado quer, mas assim, obviamente, né gente, com todo respeito, mas a gente sabendo atender a essa demanda, produzindo, então, agora é o marmoreio, que o pessoal quer, custa o marmoreio, então vamos fazer o marmoreio, qual é o grau de marmoreio que o mercado quer, como fazer, existem oportunidades, né, então tem que, tem que estar disposto a encarar os desafios que essas oportunidades impõem também. Se alguém quiser criar, quiser entender mais da raça, como que ela tem acesso a isso? Pode entrar em contato com a gente, quiser conhecer a fazenda, quiser conhecer a indústria, o projeto nosso todo, tem alguns criadores que já são parceiros nossos, que já fornecem animais, tanto pra terminação, quanto terminados, então assim, são exemplos práticos de que o projeto hoje, ele já acontece, não estamos falando aqui de aventureiros, que começaram o ano passado, e estão falando pra você, ah, pode criar, que eu vou comprar, não, a gente já está comprando, o negócio já está acontecendo, já fizemos a nossa primeira exportação, estamos olhando pra fora, queremos crescer, então assim, não estamos brincando de serviço, estamos fazendo um negócio bem feito aí, pra gente ter um longo prazo aí, muitos frutos pra colher. E volta aquela máxima, o Brasil é a bola da vez pra produzir alimentos. O Brasil é a bola da vez, então assim, até pra gente contextualizar o aguil, né, nessa história toda, Estados Unidos trabalha muito em cima do cruzamento, tanto com o leiteiro, quanto com a base ângulo deles, que eles têm que é muito forte, a Austrália já faz um trabalho bem, Austrália, 10% do rebanho australiano, é o aguil. 10%? 10%. Nossa, aqui você tem ideia? 0,00000. Não dá 1%. Não dá 1%. Não, a gente está falando de animais puros, na associação aí, de 8 mil animais, 12 mil animais registrados, é nada, não é nada. Então, Austrália é 10%. Austrália é 10% do rebanho, é puro ou cruzado com o aguil, tá? Todos os grandes frigoríficos, inclusive a JBS está na Austrália, compra e remunera o aguil de maneira diferenciada. O maior rebanho de aguil fora do Japão é a Austrália, e eles atendem lá o Oriente Médio, exportação de gado vivo, sai o aguil de navio. Então, assim, o aguil já virou uma realidade lá, né? Aqui no Brasil, a gente ainda está num momento que todo mundo quer, vamos falar assim, mas ao mesmo tempo, é um volume que é muito pequeno para viabilizar algo maior. Então, estamos nesse trabalho de madurecer. Tem uma engrenagem acontecendo. É, começando. Exatamente, ela está começando a rodar. Quem vem primeiro, vem, cresce junto, né? Então, tem muita oportunidade. Você falou aqui, né? Estamos num momento aí oportuno, pelos valores e tudo mais. É isso aí, ainda mais agora, na hora que a gente pensa nessa maneira. Tati, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. para o Daniel. Fala que eu espero ele aqui. Será que você consegue arrastar? Vamos arrastar ele. Ele é missão quase impossível, mas a gente arrasta ele. Esperava vocês, né? Na indústria, Vamos lá comer o acanjo, o aguil. Conhecer os bichinhos pretos. Maravilha. E eu quero até deixar, assim, parabenizar, porque você mostrou aqui uma história de resiliência muito bacana, né? Uma dificuldade que vocês encontraram e falou, podia até falar, vamos acabar com isso aqui, matar isso tudo e vou criar outra coisa. Com certeza teria sido muito mais fácil, mas... Criou a indústria, criou a marca, criou tudo e hoje está aí para, quem sabe, perpetuar a raça no Brasil de uma forma muito bacana. É uma raça que eu acho que, assim, eu sou suspeita para falar, né? Mas sou apaixonada, declarada pelo aguil, mas é uma raça que tem muito, muito, muito a contribuir para a pecuária brasileira, para a qualidade de carne, em especial a qualidade de carne. Então, assim, para quem está falando de qualidade de carne em cruzamento, em aprimoramento genético, isso e aquilo, tem que estar de olho para o aguil. Sabe o que a gente esqueceu de falar? Saudável. Extremamente saudável. Porque essa história do colesterol e tal, esse marmoreio, não tem nada a ver com isso, né? Tem nada a ver com isso. Então, a gente estava falando, até no intervalo, da gordura do marmoreio, né? Você falou, essa é uma carne que não dá para comer fria. Não dá. Por quê? Porque o marmoreio, a gordura do marmoreio, ela tem um ponto de... Acho que é fusão, não vou nem saber falar o termo certo, mas é de derretimento. Isso, eu falei assim. Ela derrete a uma temperatura muito mais baixa. É muito engraçado que às vezes o pessoal compra um steak congelado e congelado está o marmoreio lá, maravilhoso. Teve um amigo meu, aí ele pegou e tirou e falou, pô, descongelei, sumiu o marmoreio. Calma, meu amigo. O marmoreio está aí. Só que a hora que você descongela, a temperatura ambiente, ela já está em estado líquido. Então, ela não aparece, ela não fica branca. Ela fica transparente, a gordura. Esse branco da foto aqui, ela está em situação mais fria. Ela está mais fria. Quanto mais fria, mais branca ela está. Então, ela na temperatura ambiente, ela já está toda... Ela fica transparente. Então, ela fica imperceptível. Ah, sumiu o marmoreio. Eu falei, não, pode assar sua carne aí, come que você vai sentir ele aí, entendeu? Então, quando você esquenta ela, né? Então, ela quase que derrete totalmente ali dentro da carne, que é a hora que você come, que ela dá aquela explosão, que você não discerne nem o que é marmoreio do que é carne quase. E aí, a gente vai para aquele... Você deixa essa carne esfriar de novo, o que que acontece? Essa gordura, ela começa a voltar para o estado sólido de novo. E aí, a hora que você come aquilo... Dá aquela sensaçãozinha mais... De chiclete, sabe? E aí, por isso que... Sabe o que eu brigo em casa? A hora que eu tiro uma carne da churrasqueira, você tem que comer agora. Eu fico bravo. É, o Daniel... Eu sou dessas também. A gente já quer... Calma, espera um pouco. Não precisa comer já. A carne tem que descansar. Eu falo, gente, descansar tenho eu, entendeu? Não deixou comer logo e pronto. Eu gosto assim. Eu que descanso, a carne não. Mas... É isso aí. Mas é uma carne de propriedades, assim... É gordura monoinsaturada. Então, assim, você não consegue nem comer muito, né? A sensação de saciedade que essa carne te dá é muito maior do que qualquer outra carne. Então, quando você vai pra um churrasco, você calcula lá uma média de 300 gramas por pessoa. Um wagyu, você vai calcular uma média menor. Porque você não... Saceia muito mais, entendeu? O marmoreio, ele tem essa propriedade, vamos falar assim. Maravilha. Fiquei com água na boca de comer um wagyu agora. Eu vou esperar vocês lá na fazenda agora. Tem uma churrasqueira aqui fora. Devia ter armado. Ninguém me avisou, ninguém me avisou. Mas obrigado, Tati. Mais uma vez, deixa um abraço pro Daniel lá. Estamos esperando ele aqui. Se vira aí, traz ele pra cá pra gente bater papo também. Pegar ele, traz ele. Quem quiser conhecer o Wagyu Brasil, vai colocar aqui embaixo, aqui no rodapé. Então, assim, a associação... A gente vem fazendo um trabalho muito forte, tanto da parte da certificação da carne, que eu acho que é extremamente importante, que não é qualquer coisa que é o Wagyu. Existem critérios pra gente certificar esses animais, tanto do puro quanto do cruzado. São selos diferentes. Então, você sabe quando você tá comendo um puro, quando você tá comendo um cruzado. São propriedades de gordura diferentes também. Então, fizemos a digitalização de todo o sistema, dessa parte de abate. É um trabalho bem bacana. Enfim, tamo aí. O que precisarem, tamo as ordens. Obrigado mais uma vez. Obrigado você, Rafa. Esse foi um papo muito bacana com a Tatiana Caruso, falando sobre essa carne tão especial, que é a carne do Wagyu. Semana que vem, tamo de volta com mais um Agro 360 pra você.